Quando alguém começa como um novo convertido, jovens escutem o que eu vou falar. Eles foram genuinamente convertidos. Estão cheios de zelo. Estão pregando nas ruas. Eles pensam que o pastor deles está morto e não é zeloso mais. Eles são o novo João Batista. Sabe qual é o problema? Eles ainda não se veem como eles realmente são. Cheios da carnalidade. Self-empowered. Carried by their own carnal zeal. Eles pensam que são tão santos. Mas também eles estão assim, caminhando e indo. Mas eles também são assim, andando. Porque o gozo deles é dependente da sua performance. Da sua realização. E eles colocam um padrão que outras pessoas não conseguem acompanhar. Mas eles também colocaram para si mesmos um padrão que eles não conseguem manter. Mas Deus é fiel. Mesmo em um pregador jovem e radical. Aí Deus começa a tornar difícil. Ele vai levá-lo a um ponto em que ele não consegue mais nem ler a Bíblia. Ele costumava jejuar duas semanas. Agora ele não consegue orar por cinco minutos. E não é o satanás. É Deus fazendo isso a ele. Deus está retirando a sua graça. Quebrando aquele jovem. Ao ponto em que ele consiga enxergar que ele não é nada. E à medida que ele enxerga que ele é nada. Aí Deus começa a preencher-o. Com vida verdadeira. Com humildade. Com serviço. E gozo. Mas a coisa maior. É que há uma transação acontecendo. Antes o gozo daquele jovem estava baseado na sua própria realização. O que é a idolatria. Mas à medida que ele cresce. Ele desiste da sua própria realização. E ele olha somente para Cristo. Cristo se torna a sua alegria. Cristo se torna a sua confiança. É lá que Deus vai te levar se você é cristão. Lembra no dia de Pentecostes Deus os encheu assim. Só depois de três anos de esvaziá-los. É lá que Deus vai te levar se você é cristão. É lá que Deus vai te levar se você é cristão. Amém.